Isael Espíndola, que traz informações pra gente ao vivo agora de como está a situação no centro comercial de Três Lagoas. Isael, tem um decreto que entrou em vigor, agora em a pouco a gente mostrou uma reportagem da Daiane Oliveira, mostrando como foi o primeiro dia deste decreto, né? Tudo fechado praticamente no centro da cidade. E nesta segunda-feira, como está a movimentação por aí? Isael, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Movimentação bem diferente do que estamos acostumados, principalmente numa segunda-feira. Sete horas e trinta e oito minutos, tranquilo. Poucas pessoas transitando aqui na área central de Três Lagoas. Estou na rua Paranaíba, bem no quadrilátero central aqui, várias lojas de comércio, todas elas com as portas fechadas. Algum ou outro estão aí abrindo pra fazer uma limpeza, fazer um balanço. O que realmente está funcionando são farmácias e alguns restaurantes que têm a opção de trabalhar aí com o delivery. Outro detalhe também que eu presenciei aqui na região central é que muitas lojas colocaram nas suas fachadas que o atendimento apenas por WhatsApp, ou seja, é uma forma do comerciante aí não perder todos esses dias parado. Então a pessoa entra em contato com a loja e a loja manda aí o motoboy buscar o produto, levar o produto, enfim. É uma alternativa que foi encontrada para que o comerciante não amargasse aí o prejuízo durante o decreto, como você mesmo disse, foi, entrou em vigor na última sexta e vai até o dia 4 de abril. Eu vou sair um pouco da cena aqui para mostrar aí a movimentação bem diferente desta segunda-feira, né? Dia 29 de abril, nesta semana que Mato Grosso do Sul está aí com esse decreto proibindo o funcionamento do comércio de serviços não essenciais aqui, não só em Três Lagos, como todo o Mato Grosso do Sul. Outro dado importante que eu preciso informar é a movimentação intensa da polícia militar, da vigilância sanitária que estão aí transitando não só na área central, como em outros bairros aqui de Três Lagos, orientando aí o trabalhador a permanecer em casa, ou seja, não sair nesta segunda-feira, porque realmente a situação é bastante crítica ainda aqui no nosso estado. Ana, este é o panorama desta segunda-feira, 29 de março de 2021.